A noite de terça-feira foi tensa para os funcionários de uma churrascaria do Vale do Mucuri. Clientes abandonaram as mesas e fugiram do salão em meio à fumaça. Quem estava no segundo andar do restaurante correu para a Marquise. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas. O estabelecimento fica na região central de Teoflotone. Todos foram resgatados com vida. O registro foi através destas imagens de celulares dos próprios clientes e funcionários. No começo das chamas, eles estavam no primeiro andar do restaurante e passaram para a Marquise. Assim, conseguiram abrigo no prédio ao lado. Por conta do princípio de incêndio, a fumaça tomou conta de todo o primeiro andar. Os funcionários e alguns clientes conseguiram descer pela escada. Mas teve um cliente que disse que pulou do primeiro andar com medo do fogo se alastrar por todo o ambiente. Eu estava lá em cima, eu e os meus amigos, né? Aí na hora que nós pedimos um churrasco, a fumaça estava subindo, subindo. Aí um pouco o fogo começou a acontecer e apavorado. Eu não quis descer a escada. Poderia ser um botijão, poderia acontecer, explodir. Eu achei melhor eu pular lá de cima. Aí eu peguei e pulei lá de cima, lá. Machucou, machuquei, tornou os velhos, machucou tudo. Nessas imagens de rede social, é possível ver labaredas de fogo. A polícia militar isolou a rua com viaturas. Segundo o capitão Torres, a aglomeração de curiosos dificulta o trabalho dos combatentes. A gente fez isolamento, teve que intervir em alguns momentos. Que é uma situação de risco, né? A gente até então não sabia o que tinha causado incêndio. Temos questão do gás, né? Que pode eclodir em alguma explosão. Então a gente pede à comunidade para nesses momentos ficar distante, né? E respeitar aí o isolamento de segurança, né? Com o uso de extintores, o fogo foi controlado no forro e na fiação elétrica. De longe, os funcionários acompanharam apreensivos. Foram duas horas de agonia. Diante da tragédia, eles preferiram manter o silêncio. O sargento Pinheiro confirmou que o fogo iniciou na churrasqueira do restaurante. Segundo informações, um funcionário foi acender a churrasqueira fazendo uso de óleo e álcool. Então foi gerado o fogo e esse fogo tomou uma proporção descontrolada e acabou subindo pelo duto e atingindo parte elétrica da edificação. O restaurante amanheceu fechado. O comando do Corpo de Bombeiros diz que o fogo alastrou por conta da gordura no sistema de exaustão da churrasqueira. O pessoal parece que foi acender a churrasqueira e para esse uso da churrasqueira usou um álcool. E havia um acúmulo de gordura na coifa quando acendeu o fogo. Ele atingiu essa parte da coifa que tinha uma quantidade de óleo já, né? Da queima de gordura que subiu ali. E aí esse fogo passou da coifa para a rede elétrica e aí provocou esse incêndio lá, de acordo com as informações que nós obtivemos no local. Em caso de incêndio e fumaça no ambiente, o militar recomenda a pessoa manter a calma e nunca saltar do prédio. Abaixar para respirar e confiar nas rotas de fuga. A primeira situação é não entrar em pânico, é ter tranquilidade nesses casos de incêndio, assim, se houver deslocamento que possam ir mais abaixados, porque a fumaça tende a subir, vai procura um lugar onde a concentração de fumaça é menor e procura as rotas de emergência, as saídas de emergência. A equipe da TV Leste em Teoflotone, o dono da churrascaria, disse que não vai comentar os fatos. A equipe da TV Leste em Teoflotone, o dono da churrascaria, disse que não vai comentar os fatos. A equipe da TV Leste. A equipe da TV Leste em Teoflotone, o dono da churrascaria, disse que não vai comentar os fatos.